Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar de 20 grandes projetos descentralizados para você começar o ano bem otimista, a gente viu essa alta das altcoins e eu acredito claro que assim que o Bitcoin começar a desenvolver por causa do Helvin, a gente automaticamente vai vendo altcoins seguir o mesmo rumo no efeito manada, a gente sabe que isso sempre aconteceu e vai acontecer outra vez, então é legal a gente tá falando aí dessas outras criptomoedas. Essas criptomoedas são baseadas em quê? De onde que eu tirei esses 20 grandes projetos? Eu tirei aí, tá? Do primeiro Venture Capital que conseguiu fazer um fundo, né? E não só isso, um índice tokenizado pela primeira vez na história, ou seja, tokenizado, claro, a gente tá falando do STO, de uma coisa regulada, né? Pela SEC, etc. Então é uma coisa única e claro que a gente sabe que tem algumas pessoas também fazendo isso, inclusive eu conheço uma no Brasil fazendo isso, mas foi a primeira vez que uma coisa regulada, de grandes proporções, com muito dinheiro envolvido, fez isso e eu vou te falar quais são esses 20 projetos. Antes da gente começar eu vou pedir pra você aí, né? Assinar a nossa lista de conteúdo exclusivo lá no Telegram, seguir o nosso trabalho também, muito vídeo, muito conteúdo exclusivo no Instagram e entrar também no InovaFlix pra ver todos os nossos serviços, né? O que você precisar tem lá pra poder te ajudar e você pode, claro, entrar em contato, né? Agora com a gente pelo WhatsApp, tudo aqui na descrição. Então vamos começar aqui, né? Vamos falar de alguns projetos? Primeiro projeto, né gente? O Bitcoin SV. E aí eu vou pedir pra você, aí, né? O que que se acha desse projeto? Muita gente pediu pra eu fazer um vídeo exclusivo sobre isso, de toda essa treta por trás do Craig, né? E aí a gente vai falar assim, gente, o que que tá rolando? O que que tá acontecendo? Tem muita história oculta por trás disso. E aí eu vou te perguntar, você acha que o Bitcoin SV é um scan ou não é? Coloca aqui nos comentários. Então esse foi o primeiro projeto aí que faz parte do fundo, né? Do índice das 20 melhores criptomoedas de acordo com esse grande projeto. Vamos aqui, número 2. Número 2 é o Ethereum, né gente? O Ethereum não tem como, né gente? Hoje a maior parte dos projetos descentralizados estão dentro da rede Ethereum. A maior parte das aplicações, os aplicativos descentralizados. Então não tem como ignorar, a gente sabe que tá crescendo muito pro lado da Tron, mas o Ethereum continua sendo aí um grande projeto responsável aí por muita gente ficar rica, né? Próximo aqui, né? A gente vai pro Bitcoin Cash, né? Que ele é muito criticado, mas continua vivo até hoje, né? Graças ao império aí do Roger Ver, né? O que que você acha do Bitcoin Cash? E aí o próximo, claro, né gente? O mais óbvio de todos, né? Que é aí, né? O Bitcoin. Olha só que legal, ele coloca aqui a porcentagem, né? Que ele tá investindo, né? Dentro desse índice. Ele coloca agora, nesse exato momento, né? Claro que eles vão mudando com o tempo, né? Vamos lembrar disso. No exato momento, o Bitcoin SV, eles estão com 12.2%, que é, né? Ou a gente sabe aí, que é agora tá bombando o Bitcoin SV. Ele teve uma alta, uma alta gigantesca esse projeto, né? Então é o que tem maior, né? Que eles tem mais dinheiro agora no Bitcoin SV. Segundo lugar tá o Ethereum, tá? Porque essas altas da Bitcoin, né? O Ethereum tá 11.3 nesse portfólio. O número 3, aí que é o Bitcoin Cash, tá 10.2%. Ele deve ter crescido também graças ao Bitcoin SV. Depois a gente tem o Bitcoin com 8.6%, tá bom? Depois a gente vai ter aqui a Ripple. Ripple, esse projeto aí, né? Tão amado e tão odiado, né? Com 8.6%. Depois a Litecoin, né? A Litecoin, né? Também com 8.3%. Esse foi um projeto, cara, que eu já desisti dele ter muito tempo, tá? Depois você vai ter aqui, ó, vamos lá. Você vai ter a iOS, né? iOS. iOS, né? A iOS, cara, ela é muito interessante. Aí um projeto também com a mesma proposta. Aí tem outro projeto que é a NEO, né? Mesma proposta da rede Ethereum, ou seja, você tá criando aí aplicações descentralizadas. E é um projeto que continua aí na ativa, continua em crescimento. Vamos aqui pro próximo. Próximo a Binance Coin, né? Pra quem aí adquiriu o Crypto Club, a gente falou isso aí, ó, tem quase dois anos, né? Sei lá, assim que foi lançado o projeto, a gente já falou que realmente era um excelente projeto. Então a gente tem a Binance Coin com 6.1%, né? E, claro, a iOS 7.8%. Depois a gente vai ter aqui, ó, a Stellar, né? A Stellar é outra também que ela tem uma blockchain 3.0, né? Que ela tem muito, né? Ela consegue fazer transações muito rápidas e consegue ter uma escalabilidade muito grande. Esses são os diferenciais da blockchain 3.0. Inclusive também, se você quer que eu faça um vídeo aí, né? Sobre o Bitcoin, tá? Mostrando o que vem de novo aí em 2020. A gente sabe que tem vários outros projetos dentro da rede Bitcoin pra fazer com que o negócio seja ainda melhor. Coisas que vão mudar completamente o Bitcoin em 2020. Se você quiser um vídeo sobre isso, coloca aí embaixo. Por que eu tô perguntando pra vocês, né? Por que eu quero que eu perguntasse se você quer um vídeo sobre Bitcoin SV, sobre as novas propostas do Bitcoin? Porque são temas muito complexos que quase ninguém fala sobre isso no Brasil e quase ninguém fala isso no mundo inteiro, né? Porque não dá muita audiência. Então eu tenho que pedir pra você, pra minha comunidade, se vocês querem que eu fale sobre isso, eu falo. Mas eu sei que o vídeo não vai ter audiência, né? Aí vamos aqui, Stellar, 2.8% do portfólio, tá? Depois a gente tem aqui a Cardano, com 2.6% do portfólio também. Outro projeto aí também que sobrevive até hoje. Meu nome é Roberto Pantois, tá assistindo a Investidor Anarquista. A gente lançou um canal novo somente focado em marketing e vendas para empresários. Vou deixar aqui o link na descrição, tá? Com vídeo exclusivo pra vocês poderem estar assistindo. E o diferencial agora do Telegram é que esses vídeos exclusivos você vai ver antes no Telegram, o que é muito legal. Já vai ter um vídeo exclusivo lá agora no Telegram, tá bom? E aí não vamos esquecer também de entrar na Nova DAX que durante todo esse mês, tá bom? A gente tá com taxa de transação de 0%. Então agora é o seu momento de estar transferindo tudo para a Nova DAX que agora tá top, né? Já tá nas top aí das exchanges brasileiras. E aí eu fico muito feliz de ter participado a ajudar a Nova DAX a chegar aí tão rápido no topo. Então vamos voltar, né? Próximo projeto Monero, né, gente? Monero. Engraçado que o Monero, né, gente? É o Zcash, né? Vamos colocar que foi uma melhoria do projeto Monero que é o quê? Uma criptomoeda que ela é anônima, né? Com a mesma proposta da Green, né? E aí a Monero, ela foi a primeira proposta que foi criada assim e é ela que tá sendo recomendada aqui com 2,5% do portfólio e a Zcash nem aparece aqui. Interessante, né? Mostrando aí, né, que a Monero acabou ficando, né? Que nem tá acontecendo com o caso da Ethereum, né? Então, pô, é difícil, né, esses novos projetos com coisas novas conseguir se sobrepor aquilo que chegou primeiro. Fica a dica aí pra você que é empresário, né? Pra não esquecer disso, tá? Porque, às vezes, só do fato de você chegar primeiro você consegue a liderança no mercado, né? Vamos aqui pro próximo, a Tron, né? Com 2,5% do portfólio e a Tron aí a gente tá vendo, né? Uma série de notícias, uma atrás da outra a gente tá vendo várias aplicações sendo feitas dentro da rede Tron, né? Mostrando aí que ela começa a bater de frente com a Ethereum ainda tá distante, tá? Mas a gente tá vendo um crescimento aí muito forte da rede Tron então, sem dúvida, é um projeto pra ficar de olho, tá? Vamos aqui pro próximo Opa! Próximo aqui a gente tem o Ethereum Classic, né? Que foi um hard fork aí que foi feito com a rede Ethereum pra fazer um Ethereum, né? Que seja aí com uma escalabilidade melhor e que não tenha todos os problemas que a rede Ethereum tá passando até agora, tá bom? Que aí, inclusive, o fato dela ter se desvalorizado vários problemas na rede Ethereum a Ethereum Classic, né? Promete resolver todos eles, tá? E eles colocam aí 2,2, né? Do portfólio em Ethereum Classic Depois a gente tem aí o Dash, né? A Dash, gente, é um puta projeto teve uma série de inovações dentre elas, né? Proof of Stake Masternode Eles tiveram uma série de inovações Então a Dash aí realmente, né? Não tem como negar que é um excelente projeto, né? Inclusive, mandar um salve aí pro amigo do Rodrigo Dash Dinheiro Digital A gente fez um debate sobre anarcocapitalismo no canal dele Vai lá assistir Inclusive, o mais divertido, né? Que no debate eu era o único libertário O resto ninguém era Então todo mundo metendo o pau em mim Eu contra todos Eu contra 5 pessoas Foi muito legal Assista lá, tá? E aí vamos aqui pro próximo E aí vamos chegar aqui por último Na Nel Nel Que é esse projeto aí japonês 1.8% É japonês ou chinês? Acho que é japonês, né? Ou será que é chinês? Fala que é Ethereum chinesa Acho que é Ethereum chinesa Acho que é chinês, né? Então tem a Nel aí que é a mesma proposta da rede Ethereum, tá? E eles estão colocando aí 1.8% do portfólio E os últimos 5 projetos, tá? Eu vou falar no vídeo exclusivo lá no Telegram Então entra lá agora pra ver os últimos 5 projetos É isso aí, valeu!